Olá, me chamo Joyce Sobreira e nesta ocasião apresento o trabalho intitulado Narrativa de Mulheres acerca da Violência no Momento do Parto, orientado pela professora doutora Zane Glamy. Inúmeras instituições nacionais e internacionais têm discutido sobre situações de maus tratos no momento do parto, verificando a necessidade da promoção de melhorias das experiências das usuárias durante o ciclo gravídico corporal em respeito aos direitos humanos e reprodutivos. A partir dos anos 2000, diversas políticas de humanização do parto no Brasil foram lançadas, e, em 2011, mais especificamente, a Rede Cegonha, que vem buscando melhorias na atenção obstétrica. E pesquisas que avaliam essas iniciativas indicam avanços. Entretanto, como lacuna, ainda precisam ser investigadas as experiências retratadas a partir da perspectiva das próprias mulheres. Portanto, este trabalho tem como objetivo analisar a narrativa de mulheres acerca da violência no momento do parto. Um estudo de abordagem qualitativa realizado nos meses de janeiro a maio de 2019, na cidade de São Luís e Alcântara, Maranhão, como participantes 52 mulheres gestantes ou com história de parto nos últimos dois anos. Foram realizados sete grupos focais. Para análise dos dados, utilizou-se a análise do conteúdo na modalidade temática e, para identificação das situações de violência, utilizou-se a tipologia proposta por Boren. Dentre as entrevistadas, 10 mulheres de São Luís estavam na faixa de 17 e 35 anos e as 42 mulheres de Alcântara com 15 e 34 anos. As participantes eram predominantemente pretas e pardas, com renda de até um salário mínimo. No que diz respeito às experiências de mulheres na assistência ao parto, foram identificados relatos de maus tratos e violência na narrativa de 25 mulheres, quase metade das participantes do estudo, sendo relatado por 9 mulheres em São Luís e 16 em Alcântara. Condições e restrições do sistema de saúde, foi relatado um processo de peregrinação antiparto, o que explicita a falta de vinculação com a maternidade, bem como a limitação de leitos obstétricos. Foi identificada a ideia de uma boa assistência ao parto como um privilégio e as participantes também relataram diferenças, observando maiores barreiras de acesso ao serviço de saúde em Alcântara. O abuso verbal foi relatado por diversas entrevistadas. Além disso, quando em trabalho de parto, elas relataram ter ouvido que poderiam ser abandonadas caso não cumprissem com as recomendações da equipe de saúde. Outro relato muito frequente foi a equipe tecer comentários com base em preconceito de gênero, encarando a dor do parto como uma punição pelo exercício de sua sexualidade. Na subcategoria, falha em atender aos padrões profissionais de assistência, foi reportado a falta de consentimento e a realização de procedimentos sem evidência científica, como a episiotomia e a manobra de clisteleto. Na segunda categoria, como reação de insubordinação, definimos aquelas mulheres que se dirigiram à equipe por ameaças de denúncia, outras vezes recusando atendimento. Por outro lado, algumas mulheres relataram que, apesar de vivenciar situações de desrespeito na maternidade, não reagiram de forma diversa para receberem um tratamento diferente. Como aceitação, definimos as mulheres que conformaram o seu comportamento, precisando não serem maltratadas, o que se oporia à figura da mulher escandalosa no trabalho de parto. Descompassos nos atendimentos, demandas negligenciadas, assim como práticas que geram violência, foram realidades apresentadas nesta pesquisa, evidenciando a necessidade de melhoria da qualidade da assistência no atendimento de mulheres no ciclo gravídico-perperal.